Gordonoid vs Brigadeiro Marcela Brigadeiro Foi isso aqui? Aí ele fez uma live com o Gordonoid Os melhores momentos O Tiff fez o react dos melhores momentos Tiff tá ganhando dinheiro pra cara Em cima dessa... Ô maluco Vamos ver isso aqui Olha isso aqui R$195, R$80, R$65, R$600 Mesma aula que eu dei pro Tiff Quando eu conversei com ele Eu tô te dando aula assim Prete ação Porra nenhuma, porra nenhuma Ah, isso foi no Tiff Eu tô pensando que é aqui na minha live O Tiff botou essa porra também, copiou O Tiff copiou É, vamos lá, vamos ver, vamos ver Ficar rotando aí Aí eu tava aqui dando palestra Mano, você é a mesma bosta, Nando Moura Só se acha, fica se posando aí Faz aquela listinha de traição Aras na PGR, foda-se quem tá na PGR, mano Eu quero saber quando que eu tô pagando de imposto O povo tá querendo saber Que a vida dele tá piorando Tá bom Sua vida seguiu normal Ele tá ganhando em dólar, irmão Vendendo curso aí, fazendo um monte de coisa Tipo assim, sua vida mudou o que pra pior? Se tu não entender o que... Se tu não entender o que tá... Realmente, né A vida dele, Nando Moura Não muda porra nenhuma Mudou a minha Que fiquei fodido Acontecendo? Tu não vai saber porque que tua vida tá desse jeito Mano, minha vida tá ótima Então... Valeu, Rafael O negócio é que ele tá pagando imposto Vocês são tão inúteis Que vocês não conseguem virar um milhão e meio Dois milhões de votos? Conseguemos, opa Então... Então quem é? Cara... Ele cabassou Então quem é que elegeu o Lula? Elegeu o Lula Acho que vai falar que é o Bolsonaro Porque ele fez tudo que o PT queria E senão o PT vai... Pegou! Pegou! Cabassou legal Porradeiro, mano Pô, que isso? Não, mas eu acho que não Eu acho que não Embora, tipo assim O porradeiro tenha caído na armadilha... É porque porradeiro Ele só sabe da porrada Matemática é foda Porradeiro Mas... Embora ele tenha caído na armadilha Dois milhões de votos? Não, 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 não Não virou, não Não virou Porque, tipo assim Embora o público seja grande Os vídeos só pegam Mais ou menos Umas Duzentas Tipo Quinhentas mil views no muito Quinhentas mil views no muito Tá? Tipo assim Chutando muito Mas muito Mas muito alto mesmo Talvez um milhão Chutando muito alto Talvez um milhão Que tirou do Bolsonaro Votou nulo e tal Né? Ou não foi votar Tipo assim Que atrapalhou Atrapalhou Isso foi isso Tipo assim Atrapalhou Por uma coisa Que a gente não consegue entender Por quê Se não ego Não tem Não tem Não dá pra entender Não dá pra entender Porque, tipo assim Tudo que o Lula tá fazendo A gente sabia que ele ia fazer, cara Sabia Porque ele fez antes E os caras vem Volta com essa cabeça De mil novecentos e setenta Achando que nego quer trabalhar De carteira assinada Quer ter INSS Quer ter segurança Quer ter não sei o que O que é isso, cara? O cara totalmente retro E tipo assim Com essa ideia Merda E de uma maneira Falsa Demagoga Porque eles sabem Que no fundo Eles só querem os trinta por cento De imposto Que nego não tá pagando É só isso que eles querem Não Mas vamos lá O MBL tem por que fazer isso Ficar contra o Bolsonaro O MBL tem vários motivos Eles querem protagonismo Eles querem os cargos deles, né? Querem tá em voga E pra isso Eles precisavam Tirar o Bolsonaro Na cabeça deles Eles só pensam em poder É só isso Não Que eu discorde Das coisas que o Kim Apresenta Que o Mamãe Falei Apresentava Não que eu discorde Tipo assim Se tu pegar lá Um projeto do Mamãe Falei Um projeto do Kim Não, isso aí realmente Eu concordo, né? Aí quando o Paulo Guedes Queria ela taxar o Pix Que o Kim foi lá E falou Porra, mal começou a porra Já vai taxar Eu concordo também Mas eu não acho Que eles deveriam ter sido Ambiciosos Dessa forma Pra poder Querer ferrar os caras Pra PT entrar E eles talvez Conseguirem alguma coisa Podiam muito bem Ter esperado o tempo deles Entendeu? Podiam até falar assim Não, a gente discorda disso Discorda daquilo Ele discorda daquilo Mas não tem o que você comparar Paulo Guedes com a dade Não tem o que você comparar Não tem o que você comparar Então ele tinha isso Qual o motivo do Nando Moura? Qual o motivo do Nando Moura? Ódio É, pode ser Pode ser E qual o motivo do porradeiro? Aconteceu alguma coisa lá No gabinete lá De Santa Catarina Sei lá A gente nunca vai saber, cara A gente nunca vai saber O Nando Moura parece ódio gratuito O Nando Moura é ódio gratuito O porradeiro a gente não sabe Se aconteceu alguma coisa lá Ou se é por gratidão ao Nando Moura Porque o Nando Moura ajudou muito ele A gente não sabe Que foi questão pessoal Pois é, mas tipo assim Ainda que seja questão pessoal É foda você pegar e criar uma narrativa De que não vai mudar nada pro público dele Porque é aquela porra que o Gordonoid falou Eu, OLED, C2, câmera 10 mil Playstation 5, RTX Acondicionado Olha o acorde na garagem Porra, férias, joias Drogas, bebidas Então a vida do streamer Tá tranquilo, porra Tá tranquilo Mas aí o cara que tinha uma birosca lá O cara que trabalhava no Uber O cara que fazia uma entrega ali Conseguia tirar um dinheiro Conseguia sustentar a família Era óbvio que isso ia acontecer, cara Era óbvio Porque em 2016 A gente já tava discutindo Regulamentar a internet E botar franquia Eles queriam botar franquia Em internet Tipo assim, franquia de internet fixa Os caras voltaram com tudo Com ódio E aí o cara falou lá Falou lá Que que é isso aí? Meio é o que? Isso não é trabalhador Meio não é trabalhador Ele falou essa porra Eu podia falar, galera Pra mim Lula e Bolsonaro é a mesma merda Por quê? Porque eu tô com a vida ganha Mas eu não teria coragem De chegar e falar pra vocês Ó, cara Lula e Bolsonaro é a mesma coisa Não vai mudar nada A vida de vocês Tá aí na cara Mudou A minha mudou? A minha mudou Imagina quem precisa aí Quem tinha um negocinho no alho Quem importava a roupa da Sheng Tinha uma loja Cara, f*** todo mundo, cara Os caras f***am todo mundo De um jeito ou de outro Eu fui hoje no mercado ontem Comprar uma uva Uma caixinha de uva assim que eu gosto Tava 16 reais Aí eu fui na feira hoje 16 reais Uma caixinha de uva, cara Uma caixinha de uva Pegou a caixinha de uva Mano, mas Se o cara Se ele fala Que eles tem poder Pra virar 2 milhões de votos Então ele acabou de assumir Que quem elegeu o Lula Foram eles Tá ligado? Ele acabou de assumir isso, pô Eu não acho assim Mas atrapalhou muito Dá pra botar na conta deles? Dá pra botar na conta deles? Agradeça ao Auxílio Brasil Mas cara, olha só Agradeça ao Auxílio Brasil Quanta gente deu golpe no Auxílio Brasil Eu conheço gente que deu golpe no Auxílio Brasil Falou, deu golpe mesmo Governo nunca me deu nada Deu com dinheiro que foi lá dar golpe E o que você ia fazer naquela situação? Ia deixar nego morrer? Nego sem emprego? Nego passar fome? Pra vocês tudo é muito fácil Cara É muito fácil Pra mim era muito fácil Eu ficava aqui em casa E falava Galera, fica em casa Mas fica aqui na minha live E dá o prime Se não der o prime eu bloqueio Aquela mulher Ela vê a Magalhães Fica em casa Na banheira com o uísque Porra, que isso cara? Ele é o que precisa sair aí Porque vende o almoço Pra comprar janta O cara que nem existe Que não tinha nem CPF O cara que vendia bala No sinal Que podia em vez de tá vendendo bala Tá metendo uma arma na tua cabeça Te dando um tiro pra te roubar Mas o cara vende bala O cara vende bala Não, o Bolsonaro Olha só O Bolsonaro perdeu Ele não perdeu por causa dele mesmo Cara, eu vou fazer 40 anos Eu nunca vi uma perseguição Igual aconteceu com o Bolsonaro Era todo mundo Artista Mídia Isentões Era tudo cara Imprensa internacional Era tudo Todo mundo contra o Bolsonaro Todo mundo inventando coisa Distorcendo coisa É uma coisa bizarra cara Aí o Lula foi lá E aqui ó Vamos lá 15 bilhões Para artistas Cadê o Lula 15 bilhões Lê Vamos lá Notícias Aqui Aqui ó Dezembro de 2023 Até tem um negócio aqui Governo não liberou Mas tem um vídeo do Lula falando Aqui Lula autoriza 16 bilhões Maior valor de lei Rouanet Em 21 anos Por que que os artistas ficaram Contra o Bolsonaro? É recente o vídeo Não é? Foi recente Tô ligado Caralho cara Cara se Luiz Assonza Chico Buarque Anitta Felipe Neto Castanhari Todos esses merda Se esses caras tão felizes Não tem como você tá triste Aliás não tem como você tá feliz também Se esses caras tão felizes Não tem como você tá feliz Não é possível Porque os caras só defendem O que é errado Só defendem o que é errado É incrível cara Tudo que tá do lado errado Os caras defendem Tudo Os caras falam assim Ah você não é a favor do aborto Mas você é a favor da pena de morte Cadê a sua coerência? Porra É isso mesmo? É Esse é o argumento deles Esse é o argumento deles Compara um Bebê que não nasceu Com um estuprador Com um assassino Esse é o argumento deles Por que a Jovem Pan Ficou a favor do Bolsonaro? Mas me diz Por que que a Jovem Pan Ficaria contra o Bolsonaro? Por que que eu Ficaria contra o Bolsonaro? Eu critiquei O que precisou ser criticado Mas eu não ia deixar de votar no Bolsonaro Pra deixar o Lula voltar E acabar principalmente com o meu negócio E acabou Acabou Agora vende 200 dólares Não pago nem a conta de luz Mas vamos lá É louco, mano Então vamos lá então Vamos prestar atenção aqui Vamos na matemática básica Teve 2 milhões de diferenças de voto Vocês acham então Que vocês são tão inúteis Que vocês não conseguem Virar 1 milhão e meio 2 milhões de votos Conseguimos Opa Então quem elegeu o Lula? Aí tu vai falar que é o Bolsonaro Porque ele fez tudo Que o PT queria E se não o PT votava Sim E eu tô trabalhando contra, mano Exatamente Não, eu trabalhei contra Porra nenhuma, cara Não, vamos lá Pera aí O porradeiro Ele metia o pau no Bolsonaro E fazia equivalência ao Lula Igual o Nando Moura ou não? Ou só falava que não ia votar? Fazia? Vamos lá Eu convenci pessoas a não votar em um Lógico que convenceu Porque você não é influenciador Então como é que você tem discurso? Tá bom Convenceu Tanto que hoje o maluco Tava falando lá no Discord Que caiu na do Nando Moura Do MBL E se arrependeu Olha, mas como é que tu vai acreditar em MBL, cara? Como é que tu vai acreditar em Renan? Em Mamãe Falei Não, não dá Não dá E o Nando Moura cheio de ódio Não dá Vamos lá, então Se eu convenci Como é que você tem discurso? Nossa, mano Que que é isso, cara? Mas que que é isso? Foi com a areia, velho Se eu convenci pessoas a não votar em... Olha lá, tá ganhando aqui Juregui Em um dos dois Esses votos foram pro Nulo E aí? É lógico Foi pro Nulo O porradeiro tá perdido Falando Então, e aí? E aí? Existe um candidato... Essas pessoas iam votar no Bolsonaro E não votaram É isso que ele tá falando Chamado Nulo ou não? Nossa, que cara de pau, bicho Que cara de pau Cara, pensa comigo Olha a lógica do cara, mano E ele quer me chamar de analfabeto ainda A lógica do cara Você tem Vamos supor, primeiro turno Lula ganhou, tá? Bolsonaro perdeu Aí segundo turno Os caras fazem campanha... Sabe que isso tá acontecendo com o porradeiro? A mesma coisa que acontece com o Nando Moura Eles sabem que não tem como defender E cada hora mais vai aparecer mais coisas que vai mostrar que eles estavam errados É só esperar É só esperar Cada hora vai aparecer mais alguma coisa, valeu no Abidal? Cada hora vai aparecer mais coisa, cara Agora eles querem interferir lá na Vale Tão puto com a Vale Mais intenso ainda pro Nulo, tá? E aí o Bolsonaro perde por 2 milhões de votos que ele disse que poderiam ter virado Aí ele fala que não tem candidato Nulo É óbvio Se você faz uma campanha pro... Cara, olha só Se o Nando Moura fosse um cara honesto, sincero E não tivesse um ego gigantesco Aliás, melhor Se fosse eu no lugar do Nando Moura Tomou um chifre do Bolsonaro e ficou igual mulher traída Gritando, xingando, falando um monte de besteira Mas chegasse na hora de escolher entre o Lula e o Bolsonaro Eu ia botar a minha cara na internet e ia falar assim Olha só, galera Eu sei que eu fiquei 4 anos chamando o cara de Serbo das Trevas Que o cara é o pior demônio dos 7 infernos O mínimo que eu posso fazer agora é Olha, eu não vou votar porque eu tenho motivos pessoais Eu fui traído por ele Então eu lavo minhas mãos Mas vocês tirem a própria conclusão de vocês Isso era no mínimo No mínimo Porque se fosse eu, eu ia falar assim Eu sei que eu fui traído Que o cara me fez sofrer Partiu meu coração em mil pedaços E eu fiquei 4 anos xingando o cara Mas eu vou votar no Bolsonaro Porque não tem como deixar a quadrilha do PT tomar o país de novo Não tem, cara Ele falou alguma coisa O Nando Moura falou alguma coisa do Uber e do iFood? Com que cara que ele vai falar isso? Com que cara? O Vini que deve ter pedido pra ele não falar Não, não fala isso não, cara Senão eu vou ficar apagando o comentário lá Ué, mas não era a mesma coisa? Durante uma semana Num cenário em que o Lula tá na frente Você tá ajudando quem tá na frente Você tá ajudando o Lula Mas é uma... O que que é isso, bicho? O que que é isso, cara? Meu Deus Não existe Você tirou voto do Bolsonaro ou do Lula? Seja honesto, mano Não sei, cara Eu dos dois, eu acho Você não tá ajudando com criança Nossa, mano Puta, velho Que cara... Desonesto E esse cara ainda foi me chamar de desonesto no Twitter ainda Esse tipo é desonesto Olha isso aqui, mano Não sei de que que eu tirei voto Ah, dos... Aí é f***, cara Porque não dá pra defender, cara Não dá pra defender Não tem como você defender Dos dois Ah, mano Deixa eu ver o que que esse cara vai falar aqui Dos dois Deixa de ser falso, mano Dos dois, p*** Não, não, dos dois, não Você trouxe uma vergonha pros seus seguidores aí, ó Você tirou... Mano, pergunta pros seus seguidores Se eles arrependeram de votar no Bolsonaro ou não Você convenceu todos disso Você tirou voto só do Bolsonaro É, teve gente lá Falando hoje no Discord Que tava arrependido Só se arrependeu Quando ele proibiu você de comprar A RX 6, 700, né Por mil reais, né Aí tu ficou arrependido, né Filha da p*** Tá passando vergonha Eu falei Eu vou botar Nulo Que eu acho que os dois são a mesma merda Fizeram puta campanha pro Nulo Dando de bobo aí, ó Tá Toda uma narrativa junto com o seu patrão Nando Moura E os boiola lá do MBL E ficaram todos batendo o Bolsonaro Sabe por quê? Porque o pessoal do MBL é tão prepotente Que eles acharam que ia ser a nova direita Cara, isso daí faz muito sentido Faz muito sentido isso São otários O voto de todos diminuiu Porque todo mundo percebeu Que é um bando de playboy Que nunca trabalhou na vida Nossa O pessoal do MBL é um bando de lixo Nossa É isso que eles são E vocês apoiam eles Porque eles são tudo falso São tudo O Kim Kataguiri nunca foi nem Nem Office boy Primeiro emprego do Kim Kataguiri Foi deputado federal Porra, depois foi Quer ser prefeito agora Por quê? O pessoal fica só ficar surfando na onda Foi convocar a manifestação Viu que nem ia dar ninguém Cancelou Porque isso é um bando de bosta Tá, mas por quê? C***o, gordão A gente tá cuspindo a creatina toda na câmera Quis pegar o impeachment da Dilma Pra falar que eles que levaram o povo na rua Não levou, mano O povo foi pra rua sozinho E foi mesmo Tá bom, mas por que que eles só não gostam? Fala Ele tá acabando de falar Por quê, mano? Só pra entender Porque os caras fazem tudo Pra querer ser Ser o protagonismo da parada Então eles vão pro lado Que tá soprando Eles se aliaram A um monte de cara De esquerda Eu tô mentindo Pra pedir impeachment do Bolsonaro O Kim não fez isso Não, eu tô falando mentira Tá falando a verdade E aí depois agora O Kim tá falando Que se alia o Bolsonaro Pra tirar o Lula Falou a verdade O miserável é um miserável Que que é isso, mano? Ô louco, velho Nossa, é verdade É verdade É lógico Eu falei a minha opinião O meu canal É da minha opinião Eu falei Eu vou botar no Lula É que se foda É que se foda Vai aí, ó Ô vocês manézão Que ainda acompanha o MBL Essa turminha toda Vai aí, ó Vai na onda aí agora Chief veio destruir o MBL Nando Moura, mano Quem diria Quem diria que o Chief Ia voltar do inferno, mano Dos sete infernos Ele é igual a Fênix A Fênix gorda e peluda Mané Tá aí, ó Ele tá que se foda Sabe por quê? Porque os milhãozinhos dele Tá na conta, ó Tá no bolsinho Os cursinhos Estão comprando Estão deixando os caras Cada vez mais milionários Você acha que ele tá cagando Pro pacote de arroz Cinquenta conto? Parece, cara Ele não tá faz diferente Você acha que ele tá cagando Se a gasolina aumentar Gasolina aumentando Tudo aumentando de preço Tá pouco se lixando Importação de AliExpress Hoje você não consegue Nem importar uma bugiganga Mais aí Você acha que o Nando Moura Obrigado Eles tão cagando pra AliExpress Eles querem é isso Querem que você se Meu Deus, cara Que magnífico Como que eu perdi isso aqui, cara? Sabe o que você faz Com essa live? Você reage ela depois Falando que você me deu palestra Igual você tá fazendo a cutife Não, eu não faço isso, cara Ah, ele apagou a live Escreveu assim, ó A minha live de hoje Foi desmonetizada Tem assuntos que realmente Não podem ser comentados no YouTube Vou tentar fazer o upload Do conteúdo novamente Nossa, ele apagou Mesmo a live, mano Os cara é foda também Nos memes Você não tem coragem De fazer um vídeo Assim, ó Apontando as 10 mentiras Seguidas do Nando Moura Pra difamar os caras Sabe o que você faz? Eu espero que alguém Que esteja gravando essa live Mas a melhor coisa que você faz É apagar essa live E fingir que ela nunca existiu, mano Se fodeu E ele apagou a live, mano Vamos lá, então Deixa eu te explicar O que a MBL faz Vou te explicar É uma coisa mais tosca do mundo Que só um otário cai Eles pegam e abrem mão De um ou dois assessores lá Aí falam assim Nossa, o Kim é o deputado Que mais economiza Sabe o que ele faz com isso? Publicidade Se ele pegasse 8 mil reais por mês E investisse na edicência Dava menos lucro Ou seja Os caras abrem mão De um assessor ou outro Pra ficar pagando Que economiza E o mano de otário Que fica aí Ai, nossa Pessoa do NBL Economiza Economiza o caralho Porque esses caras amam tanto o Bolsonaro Difícil entender isso Cara, o Bolsonaro permitia Que eu comprasse uma placa de vídeo Que custa 6 mil reais aqui Por 3 E se eu quisesse vender Esta por 4 Eu venderia O cara permitia Que eu comprasse roupa E montasse uma loja de roupa Aqui no Brasil O cara permitia Que eu comprasse uma moto E fosse ganhar dinheiro Sendo entregador do Uber Sem ter que pagar 30% de imposto Pro governo O cara permitia Que eu não precisasse Pagar DPVAT E ICMS E imposto federal Sobre gasolina E o Lula voltou com tudo Isso aí Ainda vai ter sindicato Isso aí Sindicato Sindicato Voltou o imposto sindical Também Pra você dar um dia De trabalho teu Pra vagabundo Mafioso De sindicato Porra Vocês estão de brincadeira Caralho Porra Caralho Vocês ficam ouvindo O nego aí Que tá com a vida ganha Fala isso aqui também Eu já falo isso aqui Opa Eu falo isso aqui também Eu falo assim A galera fica caindo Fica nesse papinho De Ai o Kim Ele economiza Ele doa 5% Do salário dele Ai meu Deus do céu É 5% de 40 mil Faz a conta aí Manézão O cara ainda ganhou Uma puta de uma grana E ainda faz um puta comercial Em cima disso Tá ligado Ainda faz live na Twitch Tem mais prime que eu Olha gente Eu dou parte do meu salário Não sei o que Tem desconto de pôr de renda Ah pelo amor de Deus São fácil de mais de enganar Mano Deixa eu te explicar O que a MBL faz Vou te explicar Mas que ele já falou O seu público é de direita ou de esquerda? Tá majoritariamente de direita Então você tirou voto de quem? De ambos Mano Não dá Não dá Não dá Nossa cara Eu acho que Se tiver algum seguidor de MBL Aqui assistindo E deve ter Ô véi Que vergonha Na moralzinha MBL não dá mais Cadê o porradeiro O porradeiro falou desse vídeo? Vamos lá Marcelo Brigadeiro Nando Moura vs Chief Vamos ver O que ele falou 12 horas atrás Vamos lá Chief vs Nando Moura Essa é a nova treta da internet Né meu irmão Muita gente comentando Muita mentira sendo espalhada Muitas conclusões sendo tomadas E nesse vídeo aqui então Eu vou trazer a minha opinião Sobre os principais fatos Estão sendo abordados aí nessa treta Tá? Vou falar também sobre a live Que eu fiz ontem Que era pra ser uma live A respeito dessa treta Mas acabou sendo algo muito mais amplo Teve a participação do Gorgonoide E aí passou a ser uma live Bem conturbada Por momentos ali de grande emoção Rompantes de raiva De frustração É Vou falar sobre isso tudo nesse vídeo Inclusive Tô pensando em fazer um vídeo Só sobre essa treta Que virou a discussão Entre o Gorgonoide e eu Nessa live de ontem Acho que tem muita coisa bacana Pra extrair Dessa Dessa discussão Que se tornou O bate-papo Entre o Gorgonoide e eu Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Sobre isso Escrevam aqui embaixo Eu quero treta Entre Gorgonoide e Brigadeiro E aí se Se uma galera aí quiser Eu faço um vídeo sobre isso Acho que vai ficar bem legal Mas vamos lá Eu vou começar de trás pra frente Vou começar da live Pra vocês poderem entender então A minha opinião Sobre os fatos em si Dessa treta entre Nando Moura e Tiff Eu fiz a live ontem Pra comentar Sobre a treta Entre Nando e Tiff Muita gente me cobrava Brigadeiro Fala sobre a treta Do Nando e do Tiff Só que essa treta Eu acho que ela Vem se arrastando Por uma semana E a última semana Tem sido muito intensa De trabalho pra mim Eu tenho tido várias reuniões Com a equipe de especialistas Lá Pra formatar Esse produto de cripto Que a gente vai disponibilizar Pra vocês Então eu não tava acompanhando Eu não tava vendo Eu via que o Nando Fazia um vídeo ali Falava do Tiff Só que eu não tinha tempo Pra ver o vídeo todo do Nando Aí alguém me mandou Pô, olha isso aqui Fui ver, meu irmão Era um print do Tiff Com um milhão de vídeos Sobre o Nando Falei, caralho Depois eu vejo essa porra E aí ontem eu marquei Muita gente pedindo Pra eu comentar Eu marquei uma live E qual que era a minha ideia Na live Era eu abrir ali Um post que o Tiff Fez no Twitter E ir ponto a ponto Dando a minha opinião Não era Querendo convencer ninguém É dando a minha opinião As pessoas estavam me cobrando Que eu desse a minha opinião Dar a minha opinião Ponto a ponto De cada coisa que o Tiff Tava falando ali Porque me falaram Que ali tava toda Todos os argumentos Tavam naquele post Pois bem Tive vários problemas técnicos Na live No final da live Inclusive O pessoal viu ali Que entrou aviso de vírus E o caralho Sei que porra que aconteceu Minha webcam Não tá funcionando Foi um caralho Com a asa O Twitter não estava abrindo No meu computador Só no celular Na hora o Gorgonoid Tava na live Falei, entra aí então Porque eu percebi Eu vi um pedaço De um vídeo do Gorgonoid Essa semana Onde ele tava dando As porradas no Nando Eu falei, pô Então o Gorgonoid Ele vai fazer o contraponto aqui Eu acho que o pessoal Vai falar que O pessoal já espera Que eu defenda o Nando Eu vou botar o Gorgonoid Nando o enviou Esse Tiff É uma piada Galera Estou lançando o curso Mestres do Tigrinho Que é a plataforma Que mais está pagando Irmãos de batalha Aproveitem Pois não sei Se terá uma nova turma Será que se o Tiff Botar essa voz Do Nando Moura O Nando Moura Processa ele? Na live Ele vai falando Os pontos dele lá Ele age como Um interlocutor do Tiff Aqui nessa porra Então Vou pegando os pontos E vou comentando E aí, meu irmão Que era uma live conturbada Sobre o aspecto técnico Por conta dessa porra Da câmera Do Twitter Do StreamYard Que é o programa que eu uso Virou um ar um caralho Porque aí o Gorgonoid Teve aqueles momentos Gorgonoid Gritou pra caralho Atropelou Não deixava falar Ele já conhece o Gorgonoid? Gordonoid? E eu fiquei na minha Isso aí foi uma coisa Inclusive Que é isso Que eu quero abordar Num vídeo Se vocês quiserem Sobre essa treta Que acabou virando Entre o Gorgonoid E eu Do porquê Que eu me mantenho Sempre nesse estilo aqui Eu fui criado Ouvindo que O homem não grita Que o homem Ou ele sai na porrada Ou ele conversa Gritar Espernear Histeria É uma qualidade feminina Na minha opinião São atitudes Não qualidades Atitudes femininas Então o Nando O Nando Moura Foi uma Moçoila Com o Cogos Mas eu também Não gosto dessa porra Não Não gosto dessa porra Não De ficar em Embate com os outros Porque não vai dar em nada Não vai dar em nada Tipo assim Se me botassem lá Igual o Shed Ele botou lá Assim Pô Baltar Vamos trocar uma ideia Com o Brigadeiro Eu falei Pô Bora Vamos trocar uma ideia Com o Brigadeiro Chegou na hora Ele botou lá Baltar versus Brigadeiro Eu falei Que isso cara Debate Eu falei Que isso cara Que debate Eu vou ficar debatendo Com quem Se me botam Pra conversar Com o Servo das Trevas Eu ia falar Eu ia tentar entender O lado do Servo Eu não ia ficar falando Porra Mas tu é o filho da Que tá nem aí Pro teu público Que não sei o que Eu não ia falar Jamais eu ia fazer isso Cara Eu ia tentar entender Eu ia falar Cara Mas por que que você fez isso O que que aconteceu Eu ia querer entender Pô Não Mas é cara Não tem porque você Porque tipo assim Com quem eu acho Que não vale a pena conversar Eu nem converso Com quem eu acho Que não vale a pena conversar Alguém que não sabe conversar Eu nem converso Mas se eu tivesse a oportunidade De conversar com eles Eu ia querer entender E não pegar na hipocrisia Não vou te pegar na hipocrisia Não precisa pegar na hipocrisia Não precisa Mesmo que você pegue na hipocrisia O público não vai mudar Conversaria com o Felipe Neto Conversaria com o Felipe Neto Com certeza Também ia querer É a mesma coisa Mas eu queria querer entender Tipo assim Tudo bem que eles nunca seriam Sinceros o suficiente Conversaria com o Capim Ah pô Mas eu não tenho nada Pra falar com o Capim O que eu vou falar com o Capim Cara Se o Capim passar do meu lado Eu não sei nem quem é Eu vou pensar que é o Messi Essa é a minha opinião Tá Então o Gorgonoide Quando começa ali a gritar Não sei o que Eu deixo ele desopilar o fígado Principalmente porque é um cara Que eu gosto O Gorgonoide é um cara Que eu gosto Já aconteceu isso outras vezes Ele fazer vídeo Me xingando O caralho E eu não Eu gosto dele Acho que ele tem um coração bom Acho que é um cara do bem Acho que é um cara muito inteligente Porém a inteligência emocional dele é zero Isso é óbvio Qualquer vídeo que tu vê aí E depois ele Tanto é que na própria live Ele falou pra caralho Falou que eu era desonesto Falou que não sei o que Aí no final da live Quando ele baixa um pouco a emoção Porque nosso cérebro Ele tem dois lados O lado da emoção O lado da razão Quando o lado da emoção Tá aflorado A razão ele apaga E aí então O primeiro momento A primeira metade da live Do Gorgonod É só emoção Fala Porra Fala um monte de merda Aí depois eu faço a minha pergunta Pra ele não saber responder Ele fala Mas não sei Quando ele segura A parte da emoção E vem a razão Aí a gente consegue Ter um bate-papo bacana Aí a gente tem Uma troca de ideias Aí ele me escuta Aí eu escuto ele direitinho Aí a gente consegue Aí é um bate-papo legal Mas o Gorgonod Tem esse negócio Ele dá aqueles rompantes dele Falou até antes Pô parecia até um Militante ali Do PSOL Ai você está querendo Me desqualificar Eu sei que você Todo na defensiva E aí eu lembro Um negócio aqui Que eu sempre tive pra mim Que a raiva É um subproduto do medo Então Geralmente Em debate Quando você vê um cara Gritando muito E não deixa outro falar E não sei o que É medo De deixar o cara expor as ideias Guardem isso pra vocês A raiva Igual o Nando fez com covos A raiva É um subproduto do medo E eu estou sempre Todo o debate Ontem pode chamar de debate Virou um debate né Eu e o Gorgonod Eu e o Pabllo Marçal Eu e o Cogos Eu não sei o que A gente não pode falar o que for O Pabllo Marçal tentou me desestabilizar O Cogos me xingou O Gorgonod ontem me xingou E eu Por exemplo Pabllo Marçal Balta Tu conversaria com o Pabllo Marçal? Jamais Porque tipo assim Quando o cara é filho da puta Aí eu já não quero nem papo Não quero nem papo Porque tipo assim Eu não sou a pessoa Que vou querer pegar o cara Na contradição Não sei o que Eu não quero nem papo Eu permaneço assim ó Sabe por que? Porque eu não tenho medo De absolutamente porra nenhuma Eu não tenho medo de nada Nem de ninguém Eu não tenho medo Do que eu defendo Eu acredito muito no que eu defendo Então eu permaneço desse jeito E isso é até uma Quando eu falo aqui De fazer um vídeo entre a treta Entre o Gorgonod e eu Não é Ah porque o Gorgonod é isso Não eu gosto dele pra caralho Eu gosto do Gorgonod pra caralho Não é pra desqualificar o cara Nem nada É pra mais passar pra vocês O porquê que eu consigo Me manter dessa forma Quando eu estou frente A um debatedor Que me agride Que eu acho que é interessante Falta muito na galera hoje Inteligência emocional Isso é uma coisa que a luta me deu Sempre fui muito frio Em relação a isso E me ajuda bastante Na parte de Na parte profissional E como um todo Como empresário Na parte de negociar É muito interessante Então eu acho que seria um vídeo legal Pra gente fazer aqui Mas o fato é que A primeira metade É o Gorgonod querendo ter razão E eu deixando ele ter razão Eu não quero Eu não tenho a pretensão De mudar a opinião de ninguém A live era pra quê? Pra eu expor as minhas ideias E aí no segundo momento Ele baixa a bola ali Na questão emocional E começa a virar um bate-papo Tipo assim Existe discurso E ele é até muito verdade De que O político não vai fazer nada por você E quem vai fazer você A sua vida andar É você mesmo Sempre existiu esse discurso Só que quando veio Eu acho que a gente percebeu Que as coisas poderiam ser Menos pior Bem menos pior E depois voltar Pra tudo aquilo Que a gente passou Novamente Não tem porquê Não tinha porquê Porque tipo assim Existe esse discurso Existe o discurso de Ah O meu voto Não vai mudar nada E antigamente Realmente era assim Porque era o teu voto O voto daqui Do teu amigo Que tu consegue virar O voto ali Da tua esposa Esse voto Realmente não vai mudar nada Mas o voto De um cara Que tem 3 milhões De inscritos E junta com outro Que tem 1 milhão E junta com outro Que tem não sei quantos milhões Esse voto Muda Esse voto muda Então tipo assim É lógico que Pra uma pessoa Que não tá na internet Não vale a pena Você ficar perdendo A sua saúde Com isso Mas eu acho Que você tem que Estar minimamente Interado no assunto Pra que Um filho da p*** Desse por exemplo Não foda O teu ganha pão O Bolsonaro falou muita merda Mas e o Lula O Geralt O Bolsonaro falou muita merda Ele fala muita merda Mas e o Lula Agradecendo pela escravidão Da África E o Lula Defendendo o Ramaz E o Lula Que botou o Maduro Aqui dentro Você quer comparar Com o Bolsonaro Falando merdinha? Mais racional Onde ele expõe Ali as ideias dele E aí no final Ele até fala Não cara Eu não acho Que você é desonesto Aí o coração grande Do Gorgonoide Vem à tona E aí eu A gente consegue Aí eu consigo Expor as minhas ideias O fato é que Naquele momento ali Fica muito difícil Você O debate já é Quando o debatedor Não quer deixar você falar Já é difícil Online ainda É impossível Você expor ideias Então Ah e essa porra Dessa live Foi desmonetizada Eu vou tentar Reupar ela Vou tentar tirar O primeiro trecho ali Que é antes Do Gorgonoide entrar Vou tentar Botar só A minha parte Com Gorgonoide Aqui na íntegra Aqui no canal Se eu não conseguir Eu vou upar lá No universo Casca Grossa Vou tentar upar Lá no universo Casca Grossa Porque assim que acabou A live Já estava o cifrão amarelo Eu tirei ela do ar Vou tentar Reupar de novo hoje Se ficava de novo O cifrão amarelo Pô as minhas Fica tudo com cifrão vermelho Aí eu vou jogar Lá no universo Casca Grossa Pra ver se lá Não desmonetiza Tá? Sabe qual é que é A raci Nessas Entendeu né Negócio lá da Alemanha Negócio de preconceito A gente repetiu Muitas vezes Essas palavras Durante a live Eu repeti muitas vezes Essas palavras Que eu já esperava Até que isso fosse acontecer Até falei na live Então em relação Ao Gorgonoide é isso Agora em relação Ponto a ponto O que eu pude perceber Dessa treta Do Nando com o Tiff É que a maior parte Dessa treta É coisa de quinta série Parece Ah que ele falou Que não sei o que Ah ele disse Que não sei quem Estava com boné Não sei o que Coisas de uma relevância Muito pequena Muito pequena Né E eu tenho aqui Já fazer a minha análise De caráter Tá? Relação ao Nando O que eu posso dizer É como as pessoas Agem em relação a mim Certo? Então o Nando Em relação a mim Sempre foi um cara Muito nota 10 Nunca faltou Nunca voltou atrás Na sua palavra Nunca teve qualquer demonstração De mau caratismo Pelo contrário Sempre demonstrou Ter um caráter ímpar E digo mais Toda a parte ali De religiosidade Que o Tiff fala Que é mentira O Tiff chega a falar Que o cara é agnóstico Porra mesmo O Nando é um dos caras Mais religiosos que eu conheço Eu frequento a casa dele Eu vejo isso aí Chega a ser até esquisito Pra mim Que eu sou um cara Mais porra louca O Nando ele é muito Caxias em relação A religiosidade Em relação a família Essas coisas Ele fica puto Que eu fico botando lá No Twitter Rebento Transo muito Qualquer coisa eu escrevo lá Transo muito Rebento O Nando fica puto de verdade Ele acha que porra É um desrespeito Com a minha esposa Mas é o jeito do cara E o Tiff O Tiff eu tive O Tiff Eu tive Um contato com ele Online E cara A atitude que ele teve Não foi a atitude de homem Foi a atitude de moleque De mau caráter De sem vergonha Eu recebi ele numa live Fui completamente cordial Com ele Essa live tá na íntegra Em algum canal aí Cara Seis horas de live Eu jogando videogame Porra ele falando Eu jogando videogame E eu explicando as coisas Pra ele na boa Na boa Percebi que era um cara Com uma capacidade intelectual Muito pequena Um cara Burro mesmo Bronco Burro Ignorante E cara Eu Nunca fico Pagando de babacão Na frente do cara Ah tu é um burro Eu não sabia quem ele era Na verdade E tive uma atitude Assim muito Porra Cordial Cordial Fui educado Cheio de dedos Não Tipo assim Não vou falar Da capacidade intelectual Do Tiff Porque eu não conheço Mas A ideia central Disso tudo O cerne da questão É que o lado do Tiff É irrefutável O Tiff Só tá falando O óbvio Ele só tá falando O óbvio Não tá falando Nada mais Do que O óbvio Lulani De burro Não cara Eu não sei Talvez você não entenda Ele não fala assim Ah tu é burro Talvez você não entenda Sobre isso Mas é assim 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 que funciona Acabou a live Eu nem falei um A Nem falei um A Foi tipo uma aula minha Pra ele Explicando de política O cara não entende Porra nenhuma Acabou a live O cara foi pro Twitter Porra Meu irmão Destruiu o brigadeiro No debate Nem era debate Ele não me destruiu Porque tá maluco Só falou merda Não saiu o Tiff Far mesmo Saiu o Tiff Far mesmo Isso aí é bem Do feiti do Tiff Entrei na mente dele Aloguei o triplex Isso aí é Far mesmo Então isso aí Pra mim É atitude de gente Mal caráter Mal caráter Que confunde Gentileza com fraqueza Pô se o cara É cordial comigo Eu vou chegar no Twitter Eu vou falar Porra destruiu o cara Meu irmão Eu não fiz isso Nem com o Cogos Não fiz isso Nem com o Pablo Marçal Nada Por quê? Porque eu acho que Essa necessidade Que a galera tem que dizer Que destruiu A ou B Ela vem de uma insegurança Enorme Vem de uma baixa autoestima Uma necessidade de autoafirmar Tipo assim Você tratar as pessoas Como sendo inimigos E você tentar destruir as pessoas Sei lá Eu não gosto disso não Eu só queria as vezes Entender assim Por que que as pessoas Fazem certas coisas Sabe? Não que tipo assim Eu não gosto de ver as pessoas Mal Entendeu? Eu não gosto de ver as pessoas mal E tipo assim Quando eu comecei a ver O Nando Moura falando Tipo Servo das trevas O demônio dos sete infernos Eu falei Cara Esse cara não tá bem O cara não tá bem Não é possível Não é possível Não é possível que aquilo ali Faça bem pra ele O cara ligar o negócio E fazer um vídeo Caralho Chamando o cara De um monte de nome Cara Aquilo ali Não dá Não dá Então tipo assim O que eu tento É tentar entender Porque tipo assim Ver o cara mal Daquele jeito ali Todo dia Porque eu acompanhava ele Começou a me fazer mal E da mesma forma Que me fazia mal Eu falo Cara Isso tá fazendo mal Pra quem assiste também Porque as pessoas Ficam ali Assistindo Todos os dias O mesmo xingamento Cara olha Não tá legal Não tá legal Porra hoje ele botou A porra lá do Do câncer Tudo bem até você ter câncer Eu falei Esse ele tá fazendo Bite cara Eu nem cliquei no vídeo Porque eu não gosto De ver essas Aí depois eu botei Lá no Porque a última vez Que ele falou Que o Ozzy morreu Eu cliquei lá no vídeo dele E não é mentira Aí ele tava falando Parece que do cara Do canal Do catec Eu não gosto nem de ver Essas coisas Cara Porque Pelo menos deve ter ajudado Cara E uma insegurança Do que acredita Enorme Que tem a necessidade De dizer Ah eu destruí Não sei quem E quando Quando é um debate Tipo eu e Pablo Marçal Ainda faz algum sentido Porque era um confronto De ideias Agora quando é um bate-papo Não é um debate Não tem uma mediação Não tem pergunta Pra lá Pergunta pra cá É um bate-papo Uma troca de ideias Você fazer isso É de um malcaratismo Tremendo Então já deu pra ver Qual que é o caráter do Tiff Eu inclusive acho Que o Nando agora Nem deveria mais Falar desse cara Esse maluco tava largado No submundo Que é o lugar Que ele merece estar Ele reaparece E agora ele tá crescendo Novamente por conta Dessa treta Aí ninguém fala Ah não Foi o Nando que começou Não foi não O Nando tava Normal no canal dele E o Tiff já tá Há meses Batendo no Nando No Twitter Toda postagem do Tiff Ele xingava o Nando Ele falava alguma coisa Do Nando Ah o Nando não sei o que Juntou uma Uma curriola lá De perfis falsos Pra ficar falando mal do cara E aí o Nando Então quando vai Começa a brigar com o Monar Que eu já dei minha opinião Sobre isso Não é perfil falso não É seguidor do Tiff Mesmo Tem perfil falso não Ele vai lá Inclusive discordei do Nando Em relação ao Monarque né Falei que eu acho Que o Monarque É o exército caxista É o cara do bem E tudo Que eu acho que Os dois escalaram Uma briga que não tinha necessidade É o Tiff O Nando vai lá E dá uma paulada no Tiff Mas o Tiff já vinha Falando do Nando Muito tempo Há muito tempo No Twitter Aí essa treta Vem pro YouTube E eu acho que o Nando Tá batendo palma Pra maluco dançar Ele não devia nem dar A notoriedade pra esse cara Porque a notoriedade Que ele tá pegando No YouTube aqui É por conta da treta Por Nando Mas voltando Mas olha Cara Eu sinceramente Eu não vejo o Tiff Esse cara tão ruim Assim desse jeito não Primeiro que o Tiff Fala que ele é muito família Que ele valoriza lá O pai dele A mãe Tá sempre com a família E eu acho isso muito Muito nobre Né E eu já vi assim Ele fazer algumas paradas Que Então sei lá Eu não acho que ele seja Um cara ruim Não O problema do Tiff É a Flame Ninguém é 100% ruim É Eu acredito que ele deve ser Um cara Um cara Sabe qual é o problema O maior problema de todos É a internet Tipo assim Ninguém gosta de estar errado Então As pessoas querem defender Sempre o seu ponto de vista Ficam brigando Um brigando com o outro Se tivesse Se fosse todo mundo No mesmo lugar Se as porra Iam morrer no mesmo dia Né Iam morrer no mesmo dia Aí os Os seguidores do Tiff Ficam enchendo o saco Do Nando Moura O Nando Moura Ficam enchendo o saco Do Tiff Um querendo pegar o outro Na hipocrisia As vezes as pessoas Só pensam diferente mesmo Se cabe a você Aceitar ou não Né Ponto a ponto aqui Cara Então assim Ah ele falou isso Que não sei o que Ah Eu acho que tem tanta coisa Irrelevante O que que tem de De relevante na parada Primeiro É o mais importante O Tiff é Ou não é Nas Porra É foda falar Que isso não vai Que o YouTube vai fuder Esse vídeo também Aí se eu tiver que tirar Esse vídeo aqui Eu fudei Eu não tenho Minha opinião Em lugar nenhum O Tiff é ou não é Na Entendeu né O negócio de Da Alemanha Meu caralho Eu acho que não Eu acho que não Ele fez uma Inclusive eu falei Pra ele Ele fez uma Colocação Abjeta Escrota Falando de judeu Não sei o que Pô ridículo Mas eu não acho Que ele seja Na Aquela racinha Dos sonistas Por conta disso Não acho Só que é um Cara idiota Burro Aí só E pelo mesmo motivo Eu também Outro ponto que é importante Nessa discussão É que se aquele símbolo Do Tiff lá É ou não é Remetendo A uma Uma ideia Supremacista O que vocês acham Cara Da Runa Odal O que vocês acham Na sinceridade mesmo Porque tipo assim Eu acho que não Eu acho que não Porque eu não conhecia Aquela merda Mas se o Tiff Tivesse feito Porque é bem do feitinho Do Tiff Querer provocar Assim Eu também Não lavo minhas mãos Não Aliás Eu lavo minhas mãos Eu acho que não Mas também não duvido Que tenha sido Pra zoar Não duvido Que tenha sido Pra zoar É não Mas aí tem o lado Também do que o cara Registrou aquilo ali Como é que o cara Vai registrar aquela É difícil É mas tipo assim A Runa Não é a mesma coisa Que uma suástica Mas eu não teria Coragem de registrar Não Fazer uma suástica Com duas perninhas E uma carinha feliz Aqui Não que isso Uma suástica Não não Isso aí é meu símbolo Eu sei que A primeira vez Que eu vi o símbolo Eu achei estranhíssimo Também aquela porra Também eu discordo Nada Eu não acho que seja não É igual quando o Romário O Romário fez o gol No Vasco E comemorou assim Lembra? Aí o O tribunal lá do futebol Queria punir o Romário Ele falou assim Não pô Eu tava dançando tchan Aí os caras É pô Eu tava dançando tchan Não foi desrespeitoso não Aí se livrou Da punição Lembra dessa p... Mandou alguém fazer Ou achou interessante E botou Eu não acho que ele tenha É... A intenção de Ah vou fazer aqui Uma... É... Uma pegada aqui Pra passar a ideia De supremacia E o cara não quer... Tô escolhendo pra caralho As palavras aqui né Não acho Não acho Não acho que ele seja Pô supremacista Do interior De Minas Gerais Pô supremacista É pra caralho Tiff Mora lá na roça Porra Não acho que ele tem Essa ideia Por trás Dessa logo dele Não Isso eu discordo Nando Agora É notadamente Um cara mal caráter Sim Inclusive ele tenta Por mal caratismo Um outro ponto Que é importantíssimo Que ele traz ali É o fato de que Ah Inicialmente O nome do Nando Aparecia Na CPMI Das fake news E aí Ele virou a casaca Essa é a teoria do Tiff Ele virou a casaca Começou a bater No... No Bolsonaro E aí De repente O nome dele Saiu da CPMI Ou seja Ele quer que as pessoas Acreditem que o Nando Passou a bater no Bolsonaro Só porque o nome dele Saiu na CPMI Das fake news Ele queria se livrar Pra não sofrer represálias O que é uma mentira Uma desonestidade Inclusive ontem Eu mostrei isso Pro Gorgonoide Ao vivo Ele O Tiff Ele só Despreza Uma coisa chamada Ordem cronológica O Nando Começa A bater no Bolsonaro Ele muda Assim como eu Mudei também Quando ele Cortou o cabelo Em relação Deixou de apoiar o Bolsonaro Começou a bater no Bolsonaro Aproximadamente Seis meses antes Seis meses antes De sair Esses nomes Lá na CPMI Nem se falava Em CPMI Das fake news Quando o Nando Passou a bater no Bolsonaro Foi justamente Naquela oportunidade Lá Que o Bolsonaro Enterrou a CPI Da Lava Toga É o que? Está certo isso? Aí eu não lembro Mas ele já podia saber O que eu acho estranho É ter saído Uma CPI Da fake news E realmente Não ter o Nando Moura Eu acho isso Muito estranho Não porque o Nando Moura Fazia fake news Mas porque eles Claramente Queriam perseguir Os apoiadores Do Bolsonaro E o Nando Moura Era um E era o maior E era o mais importante Então Foi justamente isso Que aconteceu Eu mostrei ontem Inclusive com a data Do print Que o Tiff Usou E busquei lá Teve um rapaz Inclusive Que estava na live Que ele mandou Um vídeo mostrando Que seis meses antes O Nando já estava Batendo no Bolsonaro Então é mais uma mentira Eu acho assim Se você quer Passar Você quer impor A sua ideia Ou sei lá Convencer as pessoas Você pode fazer isso Através do convencimento Você não tem necessidade De agir com mentira Ou seja O Tiff Chama o Nando De mentiroso Fala que o Nando Está mentindo Para deturpar a imagem dele E ele faz uso Da mesma ferramenta Que ele acusa o Nando Ou seja Isso é coisa de vagabundo Isso é coisa de vagabundo Então em relação a isso Uma puta da mentira Aí vem o outro papo De que Ah não O Nando pulou fora Porque os bolsonaristas Foram perseguidos Irmão Vou te falar um negócio Há uma diferença clara Que o Tiff Não consegue entender O Gorgonoide Não consegue entender O Monarque Não consegue entender De liberdade De expressão E acometimento De crime É isso Diferença clara Eu posso chegar aqui E falar Na minha opinião Na minha opinião O Tiff Tem um caráter De vagabundo Caráter como De um ladrão Agora eu não posso Chegar aqui e falar assim Na minha opinião O Tiff é ladrão Ou então eu afirmar Não O Tiff é ladrão Eu não posso fazer isso Isso seria crime É uma diferença Que pra mim Ela é tão clara Mas que muitas pessoas Hoje tem Porra Mas o Nando Moura Faz isso do Bolsonaro Tipo assim E você não pode falar Que o cara é ladrão Até que tenha Uma condenação Contra ele E ele sempre fez Essa porra Desde que ele começou A bater Como é que era Quadrilheiro Miliciano Pô Pelo amor de Deus Ele falava Essa porra toda Não existia Nenhuma prova disso Agora O Bolsonaro Nunca reagiu O Bolsonaro Largava todo mundo Falar Agora vai ver O Kim falando Chegou lá e falou O Bolsonaro é um bandido O Bolsonaro não sei o que Vai ver ele falando Do Lula O Lula é um energúmeno O Lula é um energúmeno Dificuldade de enxergar Esse pessoal todo Que perdeu A rede social Que foi desmonetizado E tudo Eles subiram Na cauda Do cometa Bolsonaro E aí Num momento O Bolsonaro Começa a propagar Muitas mentiras Muitas fake news E esse pessoal Começa a ser Ferramenta de propagação Dessas mentiras Pô cara Mas eu não sei Eu não vejo isso Como mentiras Que o Bolsonaro Propagou Eu vejo como Questionamentos Se num dado momento Todo mundo Era contra A urna E a favor Do voto impresso Por que que todo mundo Mudou de opinião? Por que que todo mundo Mudou de opinião? Todo mundo mudou De opinião O Fernando Moura Era a favor Por que que todo mundo Mudou de Me explica isso? Desses ataques A outras pessoas Então esse pessoal Ele abraçou Bolsonaro No cometimento de crimes E foi responsabilizado Se fuderam Devidamente responsabilizado Então é uma Querem botar essa galera Como Ai nossa Eles são Guerreiros da causa Da liberdade de expressão Estão sendo Não É perseguição não Não Tipo assim Tem uns canal bolsonarista Que é É mesmo cara É alto comando Do exército Em general Não sei o que Lá de 5 estrelas O STF vai cair Tô com uma É umas paradas Bisonha mesmo Bisonha Tem uns canais Que são assim mesmo Cara Ratanaba ET Bilu Vai só Estalonando É Tem uns canais assim Que são bizarros Bizzarros Foram burros Tanto é que muita gente Que apoiava e apoia Bolsonaro até hoje Não sofreu represália Segue aí Foram pessoas que seguiram Dentro de uma Não Na esquerda Eles são muito desonestos Você vê que o pessoal da esquerda Faz malabarismo mental Pra poder defender os esquerdistas Já que não tem defesa Mas os caras do Bolsonaro São malucos mesmo Maluco É doido Os caras da esquerda São mal caráter mesmo O do Bolsonaro São maluco É isso aí ET Bilu Débora G Barbosa O Portal pro centro da terra Na Escócia É mas tipo assim É muito doido Cara O Lula clone Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Uma vez até o meu pai Veio falar pra mim Esse apoio Pai Ele Rodrigo Pô tá rolando um negócio Aqui no grupo Aqui do quartel Pô falando que não sei o que De Lula clone Que não sei o que Pô tu não vai falar essa merda Na internet não Tu vai passar vergonha Falei porra Tá de brincadeira né Ué não Só tô te avisando Porra É Mas é nega doido Cara Nega doido Porra Nego no quartel Queria comer a bunda Daquele negão Lá do Meu pai falou Que eu chamava ele De sombra Aquele Hélio negão Não era O Hélio Bolsonaro Que ele prometeu Uma porrada De coisa Pros Sargentos lá Só conseguiram Parada pros Oficial Eu queria matar ele Os caras fizeram Campanha Pra ele Uma abordagem inteligente Não fala aquilo do ministro Né Mas também Num lugar sério Você não teria ministros Que dessem motivo Pra você falar isso deles Então aquilo ali É uma prova Em contexto De que tá tudo errado Porque se você For em qualquer cidadão Brasileiro E perguntar O que ele acha Do STF As pessoas vão Achar bizarro O que tá acontecendo lá Mas por outro lado Imagina que os caras Do STF Tão tentando Só controlar Pra que isso De alguma forma Não Não Acabe virando Algo muito pior Porque tipo assim O que rola Nesses grupos Cara De whatsapp De clone É muito doido Filho Os caras são muito doido Eu não sei Eu não sei Cara Mas se eu fosse Presidente Eu ia agir De forma coercitiva Contra tudo aquilo Que eu achasse errado Contra tudo aquilo Que faz mal Nós deveríamos Ter pensado nisso Antes de tirar o Lula Da cadeia É mas o povo Gosta do Lula Roberto O povo gosta do Lula Cara Eles tiraram o Lula Porque o Lula Era o único capaz De vencer o Bolsonaro Eles estavam desesperados Com o Bolsonaro Não 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 é só nordestino Não Não vem com essa Não Não vem com essa Não bota a culpa Nos Como é que é Que o cirão da massa Fala Cabeça de tangerina Não bota a culpa No nordestino Não Não é culpa deles Não O boné do Capim Você é dos confederados Você não é Meu irmão É sério Que tem que discutir Que tem que discutir Qual boneco O cara Para mim é muito Mais importante A sequência De falas absurdas E preconceituosas Que o Capim tem Que o Nando Inclusive mostrou No vídeo dele lá Isso para mim É muito mais importante Do que o boneco Ele usa ou não É Sabe Querer achar Que o cara Ah isso aqui Tem uma É porque tipo assim Vamos lá Vamos lá As paradas Que o Capim fala São idiotas Muito idiotas Mas eu acredito Que são só piadas Só que você não pode Permitir aquilo ali Não pode permitir Que um cara Que tem uma porrada E seguidor Fique fazendo Esse tipo de piada Toda hora Entendeu E aí Mas são piadas Porra Mas piada com racismo Não Eu acho Eu acho isso escroto Cara é muito mais Para mim O que o cara fala O cara fala A fala do Tiff Foi desprezível As falas do Capim São desprezíveis E são sequenciais Ou seja Um cara que faz isso Constantemente Então esse cara sim É um cara preconceituoso Inclusive ele admitiu Lá no papo Lá no Flow É um cara preconceituoso E você chamar um cara Eu não quero usar a palavra Outra palavra Para não desmonetizar Você chamar um cara Um preconceituoso De preconceituoso Eu não vejo problema nenhum E por fim Um outro último ponto Que eu acho importante É o fato que eles falam Do vídeo da Maris Do Nando Que o Nando tirou Porque O Nando fala que Recebeu muita denúncia E o caralho E tirou o vídeo E aí eles dizem Que não Porque com denúncia O seu vídeo Ele é só desmonetizado E você não precisa Tirar ele Ele pode seguir Na plataforma Não sei o que E aí eu vou dar Minha opinião Baseado no fato De que Quem cuida Do meu canal Hoje é uma network Chamada Luho L-U-J-O Luho Network Do Jeff E essa Essa network Ela cuidava Do canal do Nando Foi inclusive o Nando Que fez a ponte E colocou em contato Com o Jeff E é uma época Que o meu canal Todo vídeo Que ele subia Ele já subia Desmonetizado Já subia Com o cifrão amarelo E o problema disso Não é você perder A monetização É que um vídeo Que não é monetizado O YouTube entrega Muito menos Muito menos Então o meu canal Ele já subia Os vídeos Já subiam Desmonetizados Acabava de fazer O upload E já tava na amarelinha E o Jeff Me falou Faz o seguinte Pega todos os vídeos Seus desmonetizados E apaga Não deixa nem privado Deleta do teu canal Se tu quiser Botar em outro lugar Bota em outro lugar Mas do teu canal Tu limpa Tira tudo E eu fiz assim Vou tentar fazer essa porra Pra ver se meu canal anda Cara apaguei Vários vídeos maneiros Pra caralho que eu tinha Eu apaguei Porque tava desmonetizado Eu pedi a revisão Tenta fazer isso Tudo manteve desmonetizado Apaguei Será que meu canal voa Se eu fizer isso? Parece que limpou Meu algoritmo Porque parou com esse negócio De subir o vídeo Já desmonetizado Agora o vídeo sobe Verdinho normal Um ou outro Raramente aparece O amarelinho Igual a live de ontem Aí eu peço Pra revisão E aí se Ele permanece amarelinho Aí eu deleto Foi a forma de eu manter Meu canal Sem esse problema Da desmonetização regular Eu acredito Que ele mandou O Nando Fazer a mesma coisa Então eu acho Que é muito mais O fato do Nando Não ter expressado Corretamente isso Ou a galera Não ter entendido Essa parte Eu não vi Eu não vi Qual foi a argumentação Do Nando Eu só vi o lado Do Tiff falando isso Eu não sei o que o Nando Falou em relação a isso É a minha experiência De ter o canal Cuidado pela mesma Network que o Nando Agora eu não sei O que o Nando falou Eu sei o que o Tiff Falou E até o que o Gorgonoyd Apontou ontem na live Então eu acho Que essa treta Pra fechar aqui Eu acho que ela é Muito mais Uma coisa pessoal Dos dois E aí estão buscando Elementos Um pra agredir o outro E de relevante mesmo Algumas acusações Foram feitas Sobre as acusações De ambos os lados Eu dei a minha opinião aqui Sobre o logo do Tiff Sobre o fato dele ser ou não ser Aquele negócio lá Sobre Cara A verdade é que eu já estou De saco cheio Dessa porta Todo mundo ganhando dinheiro Menos eu A verdade é essa Música